O Ibis, o pior time do mundo, é muito mais do que um meme. A gente vive pra ganhar, pra poder conquistar coisa melhor. Salário baixo. 200 reais não dá pra gente viver hoje, mas a gente tá pela oportunidade. Estrutura precária. Tô lá no vestiário, tem um negócio abandonado aqui. Treinar de ônibus. Vamos lá, treinar, né? Apoio zero. Quanto que a federação e a CBF pagam pro Ibis? Nada. E você verá a triste verdade agora. Chegamos na casa de Idweiss, camisa 10 e destaque do Ibis no Campeonato Pernambucano. Bom dia, meu garoto. Tua casa é aqui, molequinho? Minha mansão. Você faz os lanches também? Minha madralla, você faz os lanchezinhos pra tirar o sustento, né? Você que faz os lanches? Sim. Você quer ter um filho de jogador? É, jogador, você tem que tá legal mesmo, pô. Como que é ser o craque do Ibis? A maioria das vezes, 95% é só alegria. A gente ainda tem a última batalha, a gente sabe que não tá classificado ainda, mas a gente tá no caminho, né? Tem muita cobrança no Ibis? Cobrança gigante, a gente joga no pior time do mundo. Se a gente ganhar um jogo, já sabe como é, né? Tua casa aqui, você mora aqui desde sempre? Sempre. Você é bisqueletinho, tem tua? Meu sobrinho. Quando eu tava do outro lado, pra mim era a minha motivação, eu não posso perder pro Ibis, cara, é o pior time do mundo. Imagina como é que os caras vêm. Pastel, hambúrguer, açaí, tem tudo, irmão. E você trabalha com outra coisa, você é jogador? Não, eu só trabalho jogando, graças a Deus. Hoje eu vendo umas roupinhas também, pra fazer um extra, umas camisas e tal. Quando o seu filho falou que é pro Ibis, você falou o quê? Como que é jogar no Ibis, que a galera é o pior time do mundo? A gente tá olhando pro outro lado, o Ibis é mundial, né, irmão? Tem a mídia do lado, tem o lado negativo e tal, que é o Ibis, mas isso aí é o lado mediático do clube folclórico. Já jogou no Nauta, aí o Nauta vai jogar no Ibis, mas depois que fechou lá, é se dedicar o máximo e deixa a bola rolar. O clube lucra com isso e a gente, tipo, ganhou do Santa Cruz hoje, tá no mundo, a gente todo mundo tá vendo nossa cara hoje, que é o do churras, né, irmão? Aqui é favela, aqui a gente gosta de botar maquiagem nas coisas, né? Aqui ligou o chuveiro, a churrasqueira aí, bota a carne passar e vambora. Mas atrapalha ou ajuda a jogar no Ibis pelo folclore? Eu acho que hoje tá ajudando mais a gente do que atrapalhando, né? Eu costumo dizer aqui que essa laje aqui é a Cidade de Deus, a Cidade de Deus. Cidade da Copa. O codorninho aqui é tua? É, aqui é a receita do pastel. Aqui é o teu quarto? É, aqui é a minha sala de troféus. Esses troféus são do que? Ah, é quando eu jogava na base e tal, com alguns artilheiros, melhor jogador, destaque. Essa batatinha vai chegar, Ed? Vai chegar? É uma batatinha pra visitar aqui, é a linda. Diga, quanto tempo no Náutico? Passei 10 anos no Náutico. 10 anos? Entrei com 10, saí com 20. Isso daqui é o teu fórum de treino, isso daqui? É, essa aí é a roupa de viagem, né? Com o pássaro preto. Com o pássaro preto, né, velho? Aqui o tratamento é diferenciado. Eu falei que tem a lenda, aí tem que ter, né? Aí chega, chega. Que isso daqui, o que é? Shark? No Nordeste, irmão. É tradicional daqui? Tradicional da casa. Aí tem a geladeirinha no quarto, pelo menos, índio. Caralho, mas essa aí tá... Vou dar uma investida nela, que ela tá meio afalhando, né, irmão? Pra feijuca, bora pra feijuca. Delicinha, tá, Daniel? Aí brilhou. Vamos comer. Acho que ela vai melhorar, se Deus quiser, e a gente vai conquistar nossas coisinhas, né, irmão? E dá hora que tem a graminha aqui também, pô. A gente tem que começar o dia já pensando no futebol, né, irmão? Não sabe como é, não, é? Você, né, índio? Pra chegar legal no treino, tem que chegar alimentado, né, irmão? Vou mostrar pra tu agora o tempo que eu tinha cabelo, irmão. Aqui, irmão, ó. Essa coisa linda. Como cê tá agora? Rapaz, eu vou ter que mostrar mesmo, hein? Pô, calma. Chega lá no Ibs, tem almoço às vezes ou tem que comer em casa? Não, aqui é refeição em casa. Chega lá só pra treinar mesmo. É bom comer, então. O lado de jogador, a galera vê muito esse lado de Neymar, né, o lado que ele, as coisas que ele tem, os bens, mas ninguém sabe o que o cara passou, né? Aqui, ó, os bastidores de jogador, ônibus todo dia, alimentação fora do horário, que muitas das vezes não é falado, né, na hora da cobrança, ninguém sabe o que o cara tá passando em casa, ninguém sabe da dificuldade se tá faltando alguma coisa. O que é o banheiro da tua casa? É, banheiro de casa. Em média, quanto mais ou menos o Ibs paga? Eu acho que não foge mais de 3 mil reais, eu acho que é a faixa salarial, assim. Tem a privada, o espelhinho bom? O espelhinho quebrado por quê? Eu não sou tão bonito, né, irmão? Olhando no espelho assim e tal, ele não resistiu, né? Dá pra viver a vida com 3 mil? Ah, sobrevive, né, irmão? Já sobreviveu com menos que isso. Eu já joguei em segunda divisão aí, ganhando 200 reais, irmão. Então, vambora? Vambora! É, chega até a ser emocionante, né, irmão? Porque, tipo, 200 reais não dá pra gente viver hoje, irmão. Mas a gente tá pela oportunidade, querendo ou não, se eu não fosse pra abrir aquela porta, eu não estaria aqui hoje. Agora é meio dia e meio. Você vai pro treino como? Agora vai pegar uma estrada um pouquinho, vai pegar o busão e seguir a estrada, né? Estrada longa. Eu procuro sempre agradecer porque eu tô no Ibs e tal, porque a galera leva pro pior time do mundo, mas é uma oportunidade que eu tenho, irmão. Eu tenho que agarrar. Pode ser minha última. Esse campinho aqui, fera esse campinho. A terra é onde sai o ouro do Brasil, é aqui, ó. Como pode ser, pode me impulsionar pra jogar uma Premier League, uma Champions League na seleção brasileira. Quanto tempo de busão dá até o treino do Ibs? É, umas duas horas. Duas horas de busão. Óbvio que tá, vambora. E como foi pra vocês, garra do Santa Cruz? Vocês não garravam do Santa Cruz desde 65. Vocês garam no Arruda 3x1. Joga no Ibs. Olha, é, é. É demais. Joga contra o Santa Cruz, o grande. Ninguém acreditava que a gente ia colocar as fichas no Ibs contra o Santa Cruz, irmão. Foi vergonha pro Santa Cruz, valeu. Foi bom, foi bom. Tá vergonha, os caras mereciam glória, pô. E a gente fez história, né, irmão, credo ou não. 3x1 dentro do Arruda, naquele palco, torcida, que antes não podia. Torcida hoje foi uma coisa extraordinária, irmão. É um processo que tem que suportar, né? Vale a pena, Índio? É. Já faz praticamente quase 20 anos já da minha carreira, já que eu tô galgando isso aí, vivendo isso aqui todo dia praticamente. Eu acho que eu não consigo viver sem isso, não. Se você não for jogador, você pensa em ser alguma outra coisa? Acho que não passa nem na minha mente, assim, imaginar outra coisa antes de não for no futebol. A etapa mais difícil a gente passou, que foi só o canto, aquela andada, esperar o busão agora pra gente seguir viagem. Chegou o busão aqui, ó, vambora. Sem dinheiro, hein, vai te consagrar nós, hein. Eu vou salvar a pátria. Amigo do índio? De infância, de infância, velho. É mesmo? Como você vê a caminhada dele? Pô, meu irmão, com orgulho, pô, orgulho esse cara aí. Esse cara é diferenciado, merece, merece. Vocês estão pegando o busão, o jogador do índio. Aí, ó, amigo, deu no santa agora. O jogador do santa. Se Deus quiser, ele vai crescer, merece ir a mais e representar a cidade de São Lourenço, Pernambuco, o que ele quiser. É muito louco pensar que vocês estão no mesmo busão que o jogador profissional do futebol? É, é fome. Depois de duas horas, chegamos pro treino. Não dólar, vai treinar, né? Ainda tem que treinar. Ainda tem que treinar. Chegamos no estádio, o Grito da República se estrena aqui. Todos os dias estamos aqui na luta. A estrutura é boa? É, vamos ver aqui acompanhar. Tem o melhor do mundo. Eu te amo. Já falei os que eu te amava. Aí é pé que é. Olha o tamanho da grama que vocês treinam. Olha isso. Isso que é a primeira divisão de Pernambuco, hein? É a primeira divisão de Pernambucano. As coisas aqui do Ibi já estão aqui, ó, preparada. Bola, tudo, água. Ó o peinbado e água, até. É, bora aí, dando inclusão mesmo. É lógico que... Eu não, duvido. Vicião Lourenço, viemos ou não viemos? Não, não. Inclusão. Duas horas, fi. E o caminho pro vestiário, fala. Pode tirar o foco do chão, né? Cartão e tudo, tá? A gente tem que sofrer, a realidade é essa, tá vendo? Aqui é o vestiário de vocês. Vestiário, imigrante, de seleção brasileira. Buscar no chão aqui, ó. Cada um fica com o seu... Ele vai colocar a camisa, né? Aí cada um pega, a meia sai parada ali, ó. Olha o que você tem que ficar hoje aqui. Caralho, mano, aqui, né? Tem dia que ela tá aqui, tem dia que ela tá embaixo. Mas cada roupa aí vai separar a roupa de cada um, aí vai passando. Cada um pega a sua meninha, pá, já peguei a Candie Weiss. E aí, mano? Olha aí, olha aí, olha aí, ó. Olha lá, os caras aqui, mano. Tá pelado, tá pelado. Tá pelado, né? É os chuveiros lá que vocês tomam banho. Tem o que não tem, tem o que tem, né? Aqui é o CT do Ibis. É, a gente usa aqui esse estádio pra treinar com o profissional e o Sub-20. Tanto de ter aqui os jogadores de sorte, só. Os caras que compram mesmo, o esteiro é deles, né? Esse estádio aqui, ele surgiu como? Pra esse estádio, eu servi como um centro de treinamento pras seleções que vinham jogar aqui a Copa do Mundo. Mas acabou que o estádio não chegou a ficar pronto. Estou lá do vestiário, tem um negócio abandonado aqui. Sei lá, parece uma máquina, as portas no chão. Vendo a realidade de vocês, a vitória de vocês contra Santa Cruz é muito maior do que eu já tinha, que eu achava já. Vendo o que vocês vivem, tá bom? Muito, muito. É, como a gente sempre fala no dia a dia, a gente luta pela nossa família, né? E isso aqui é um pouquinho do que a gente vive ainda. Vocês estão pegando umas coisas boas. Reboco ainda, o teto como que é. Sem dúvida, foi a estrutura de time mais debilitada que a gente já viu até hoje trabalhando. Mostrando a realidade dos clubes, isso daqui é complicado. Os caras que jogam no Ibis são guerreiros. Fala o pior time do mundo, mas gente, os caras que jogam aqui são guerreiros demais. Isso que é a primeira divisão de Pernambuco, tá? Aí, essa aqui é a tua sala? Mas é a nossa sala aqui, a nossa humilde sala, né? A organizaçãozinha hoje não tá tão boa não que eu. Não, tá bom, pô. Aqui, ó, chega legal, pô. Moleque, você tá no Ibis há quanto tempo já? Cinco anos já aqui. Cinco anos. Evoluiu nesse tempo, você tá aqui, muito. Primeiro ano que a gente jogou, primeiro ano que eu me profissionalizou aqui, a gente treinava no campo de barro, pô. O que é que tem aqui, tem que ir na Tora, como fala aqui. Vai na Tora, não? Vai na Tora, é. Vai na Tora. É, não tinha material. A gente dá o nosso material pra trair, pra casa, pra lavar. Totalmente diferente. Hoje, a gente graças a Deus recebe uma questão de valor, um pagamento em dia, que o presidente sempre dá, essa questão. Não tem o que reclamar do presidente, essa questão aí. Às vezes ele paga até um dia antes, dois dias antes. E essa geladeira aqui é tua, mano? Não, aqui não. Aqui é do... Não é tua? Ai, que friozinho. Aqui é assim. Como que é jogar no que falam que é o pior time do mundo? Como que é? Ah, é um... Agora, hoje, é bom, né? Porque as pessoas olham com outros olhos pra você. Na situação mesmo do Santa Cruz, a gente vê, no meu bairro mesmo, todo mundo falando comigo. Pessoas que eu nem conheço, tipo, ah, você ferrou meu time, isso e aquilo. Mas antes era muito difícil, né? Pensando pelo Ibis, você meteu dois gols no Santa Cruz. Pelo Ibis. Como que foi pra você viver isso? Vamos, 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 vamos. Dá choque, tá choque mesmo? Dá choque aqui em cima. Histórico. Pra mim foi histórico. Não tem outra palavra pra definir. A noite dessa feira foi histórico. O Ibis não vai cair. Nós estamos aqui, ó. Já é pra ir pro campo. É stake.com a sua melhor casa de aposta. A que melhor paga com as melhores odds. E se fizer uma aposta e der ruim, não tem problema. É 100% de reembolso só usando o cupom CARTOLUCOS. Stake.com, vocês sabem. A melhor casa de aposta do mundo. Acabou. Agora, né, Paidinho? Vai começar, né? Boa hora, né? Sua labuta, né? Vai embora. Vamos botar aí no controle. Na realidade é difícil, porque a gente convive aqui, né? É uma questão estrutural, né? Apesar que a gente tenta, no máximo possível, dar uma organizada aqui, mas é um pouco limitado mesmo. Desafio de Ganso, Fluminense. Derrubar o Cone. Só de primeira. Poxa, na primeira. Tá, mas o buraco não ajudou também. Que time você é, Torres? Santa Cruz. Ó, eu tô indo pra Santa Cruz, gente. Ocupa aí, pai. É isso que o meu Santa Cruz vocês fizeram, rapaz. É, neguinha. É o homem que salva o bicho. A reza, antes de começar o treino. O que vai ser o treino hoje? Cimento aqui com o bobinho, fundamento. Eu tô fazendo um trabalho ali reduzido, já pensando em retrô. Bobo, socorre! Como que é ser presidente do Ibs? Um, dois, três. Vem, vem aqui pra ver se é bom. Me lasco todinho. Você, o Ibs. Tá filmando, tá filmando aqui. É, nega. É muito difícil, muito difícil. Tem que ter muito jogo de cintura. Muita paciência. Pra se lidar com esse jogador aí, pelo amor de Deus. E basta, nega. Cara, é difícil, às vezes. Vê aí. Cada um ali tem um pensamento diferente. E pra concordar com tudinho, não é bronca, viu? Vai na água! Nem suar eu tô tomando água já, pô. Tá de sacanagem, pô. O que você faz pra gerir financeiramente o Ibs? Jesus ajuda. Quando a gente tá precisando, sempre apela pros amigos, pros parentes. Faz uma cotinha e se organiza. Sempre por fora, quem vai receber? Sai o povo do pratinho, imaginando que o pratinho é o marcador. É sério, Guilherme. Mas, gente, por cima, não fica parada aí, não. Esse apelido de pior time do mundo, agrada vocês ou é ruim? Se não fosse o pior do mundo, tu não tava aqui. É verdade. Não é? Concentra, concentra. Vamos, Celé. Dois toques, dois toques. Vamos, vamos, vamos. Quem tem que colecionar algo de figurinha, o Ibs é aquela figurinha carimbada. Não se acaba nunca. Não é o pior do mundo. Não é o pior do Pernambuco, mas são os mais conhecidos do mundo. Quanto que a federação e a CBF pagam pro Ibs? Nada. E sempre teve aquela lenda lá que a torcida falava, é, a gente gosta de perder, não sei o que. Mas os caras ali, os jogadores são trabalhadores, pô. Vocês também, vocês estão aqui pra ganhar. A gente paga pra escrever jogadores tudo e não recebemos nada. Que nem hotel, viagem, não paga nada. Todo o clube tem que correr atrás e botar ela pra mim. Senão a gente não sai disso. Existem doze lados, Ibs. O lado de brincadeira, que faz parte, é o marketing. E o lado sério, que esses meninos aí são tudo profissionais, tudo querendo crescer na vida. O que vive futebol assim, é loucura, né, véi? Nem os empresários ajudam. E a gente tem uma marca dessa e não tem um apoio. Eita porra. O um vai passar quase o segundo dedo. Quem roubar menos, vai me avisando cada rodada, tá? Olha o estado, que é o gramado, onde o Ibs treina. Só buraco. O grama gigante lá em cima. É muito louco viver isso, é muito louco, sabe? É falta de apoio de federação pernambucana, é falta de apoio de CBF pra esses clubes menores. É triste, é triste. Isso daqui é verdade, futebol. É verdade. Vamos, vermelho! Vamos, 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 vermelho! Barela, abajando, abajando! Barela, abajando! Venga, pega, pega, pega! Isso, isso, tira! São jogadores profissionais, gente. Os caras dando a vida aqui pra ter um futuro melhor, pra ter um sonho. Estão acompanhando a história do índio. É zero fácil. Vamos, os caras treinam, pô. Como você chegou aqui no Ibs, você acabou viralizando. Você veio do Palmeiras, tudo. Não esperava estar aqui nesse momento, mas estou, né, vestindo a camisa do Ibs. E concluí esse início de ano pra conseguir algo melhor. Como que é a tua percepção agora que você teve sobre o Ibs e depois dessa temporada? Quando eu cheguei, era uma coisa nova, né, pra mim. Era meu primeiro clube profissional também. Acabei falando aqui no LAC, todo mundo viu, né? Mas agora eu olhando, valeu a pena. Pra quem tá fora não vê, né, realmente não vê. Mas pra quem tá aqui é totalmente diferente. Eu acho que, queira ou não, é uma camisa mundialmente conhecida, né? Pra gente que joga e tá aqui, é boa. A gente tá sendo visto. Tua rima, papai, vai! Agora não, a hora sim. A gente veio aqui pra fazer algo diferente, né? Tipo, pô, é, mostrar o que a gente é capaz. A gente vive pra ganhar, pra poder conquistar a coisa melhor. Então, se o pessoal leva como brincadeira, é os caras. Mas só que a gente tá vivendo isso aqui pra dar o melhor. Pô, a gente tá fazendo a melhor campanha do Ibs. Ah, o Ibs, pior time do mundo, sei o quê. Quando eu cheguei aqui, conheci todo mundo. Só trabalhador, só gente de bem. Só cara muito bom de bola. Parabéns pela vida de vocês. Prazerzaço estar aqui. Honradaço. Obrigado pelo carinho de todo mundo mesmo. E o Ibs é o melhor do mundo que tem vocês. Vocês são foda. Obrigado mesmo pelo carinho. Finalizando o dia. Preparação tá a mil pra decisão, né, irmão? Decisão, decide destinos. Pegou essa... Aí, palma, palma pro Injair aí. Aí, fala pra deixar o like, se inscrever aí. Fala pra deixar o like. Vai, moleque. Oxê, eu sei. Vai, Jeb, vai, vai. Fala, rapaziada. Se inscreve no canal, não esquece de dar aquele like pra fortalecer a gente. E aí, vai, vai, vai. E aí, 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 vai, vai.